Uma das ilusões compartilhadas por Ramana Maharshi para os seus seguidores estava em afirmar que ler 26 vezes o Ribogita poderia levar o indivíduo ao estado natural da autorrealização. Eu li esse Ribogita. Eu pelejei para achar ele, achei ele em PDF. Se não me lembro, eu tenho ele aqui. Que foi um livro, um conhecimento passado de Shiva. Aí ele falou que leu esse livro, caiu na mão dele e falou que descrevi o estado no qual ele vivia. Essa aí é foda, ler 26 vezes o Ribogita para levar o indivíduo ao estado natural de autorrealização. É a pior mentira da história da paróquia. Quando estabelece uma base emocional, fica muito fácil do indivíduo perceber que a maioria desses mestres aí, desses caras que são considerados mestres por outras mentes confusas, né? São seres de segunda mão. São mestres dos ecos de outras mentes confusas. O único cara aí que eu considero que os apontamentos deles são cortantes mesmos, e são científicos, pode ser comprovado, são os apontamentos de Cristina Murti, né? Que por sinal era um destruidor de crença, um destruidor de condicionamentos, né? Não, Cristina Murti, o cara caiu no Cristina Murti, né, cara? Se o cara não tiver uma preparação psicológica, o cara entra em choque, entra em colapso, mas o cara tá louco. Porque ele tira o tapete, né, cara? Ele tira o seu chão de tudo que você aprendeu, de tudo que você acreditava, né? O cara fica sem referência nenhuma. Então, eu vou acreditar em quê? Vou fazer o quê? Vou orar pra quem? Então, pro cara chegar no Cristina Murti, o cara tem que ter um psicológico aí bem aguçado, né? E trata-se de mais uma crença ilusória, a afirmação de Ramana Maharshi, de que a mente desaparece apenas através da operação mental Quem Sou Eu? Seu maior condicionamento foi criar esse método de auto-inquirição e apontá-lo como um único método funcional. Ele mesmo não percebeu que todo método é pura ilusão. A pior ilusão do indivíduo, cara, é achar que por alguma prática, por algum tipo de meditação ou leitura ou qualquer coisa que seja, vai levar isso a um estado superior ou procedência de consciência, cara. Isso aí é a pura falaça da mente, cara. E a gente acredita nisso piamente. Igualmente a oração, né? Quando você investiga com profundidade você percebe facilmente que toda ferramenta ritualística surgiu de uma mente iludida pela crença no poder de rituais e que tais rituais quase sempre são cópias de rituais passados modificados ou acrescidos com os condicionamentos do indivíduo iludido. São rituais que são passados de geração em geração e que só são aceitos porque a mente está muito insegura está muito confusa está procurando uma tábua de salvação. Igualmente essas superstições que a gente vive aí cruzar com gato preto, passar embaixo da escada tomar manga com leite essas coisas aí, bicho papão isso aí são medos que colocam na mente humana quando o homem não banca ficar sozinho com seus fantasmas, com a sua insuficiência ali parte por esse campo místico aí transcendental um Deus fora de si mesmo, oração todas essas coisas místicas aí. Só uma criança inocente aceita a crença num bicho papão crença essa que é implantada por seus pais ou por pessoas que lhe são de importância psicológica. O mesmo acaba ocorrendo com um adulto assustado que aceita cegamente os implantes de seus pais espirituais os mestres, né? Mas quando ambas crianças amadurecem nada disso mais faz sentido não condiciona mais o comportamento a criança, ela usa a chupeta até perceber que a chupeta não resolve uma vez que é percebida como ilusória a criança descarta a chupeta prontamente é a mesma coisa o adulto, né? ele descarta essas chupetas espirituais não dá, né, cara? pra acreditar em papai noel mula sem cabeça bicho papão não dá, né, cara? igualmente o que você diz aí quando a gente cresce os fantasmas, os medos, né? são outros, né? são as crenças, a religião os conceitos, né? que são passados externamente pra gente a gente abraça isso aí porque a gente tá perdido, né, cara? a gente quer se agarrar em alguma coisa que traga um bem-estar e acaba aí saindo aí abraçando tudo esse tipo de coisa que diga-se de passagem, né? só traz mais confusão mais medo mais insegurança mais dúvida assim como nós fizemos uso de tudo isso aí, cara de leitura, de prática de meditação de conceitos a gente fez uso de tudo isso aí e não resolveu não resolveu nada voltamos à estaca zero então o descarte é imediato aí que o indivíduo chega tudo nisso aí, né, cara? ali parte pra ciência ou vira ateu, né, cara? ali quer provas científicas mas a gente vê até contradições, né, cara? a insuficiência de explicação de elucidez até na ciência, cara nem a gente tinha a fala conversando do outro dia aí a ciência cada dia que passa ela descobre algo novo é inconsistente ninguém tem a fórmula do bolo como que é o viver como que é a vida tanto o cientista como ateu eles permanecem na ilusão ainda que eles já estão livres da ilusão da crença ritualística todos estão condicionados o que diverge é a qualidade do condicionamento sem o colapso da estrutura psicológica fundamentada no medo e sem o libertário derrame de lucidez o indivíduo permanece na roda de condicionamentos ele não alcança a liberdade da autonomia psicológica da percepção do real viver veja o homem ao longo dos séculos ele não conseguiu expressar por palavras e com exatidão aquilo que é vivido num vislumbre do estado incondicionado de ser se ele não conseguiu nem mesmo descrevê-lo como pode sustentar a arrogância de ter criado um método ou ritual infalível para esse alcance com a maturidade o indivíduo percebe que todo ritual é uma simbologia que de nenhum modo alcança o simbolizado e também o simbolizado